Bahia encaminha a contratação de Massinho, sim, a notícia já foi dada, vocês vão ficar sabendo de detalhes uma contratação polêmica, mas que o Bahia parece que vai anunciar e outra coisa que eu vou falar nesse vídeo de hoje também todo mundo já sabe que o Conselho Deliberativo aprovou o acordo entre Bahia e Banco Opportunity mas você não sabe, sabe de que você não sabe? Que o início desse acordo, sabe como foi isso? Uma simples caminhada de manhã cedo lá no Campo Grande entre Belitane e um torcedor do Bahia que vocês precisam saber quem é esse torcedor, porque foi ele meus amigos que tudo começou foi através dele que tudo começou, mas antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você vai ficar sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta do Bahia, torce para o Bahia, ou quer saber coisa do Bahia se inscreve no canal, assista o vídeo até o final, e se você gostar do vídeo, volte aqui, deixe seus comentários e também deixe seu like e compartilhe também com quem você conhece mas chega de apresentações e vamos logo para as notícias Belitane, eu vou começar falando sobre esse acordo entre Bahia e Opportunity de manhã cedo, Belitane caminhando, fazendo lá o cúper dele de manhã cedo e um torcedor do Bahia, meu amigo, chamado Goldenstein esse cara ficava lá pegando no pé de Belitane, sob contratação, que o time está mal, que isso, que aquilo e aí Belitane chegou para o cara e fez assim, ó meu amigo, vou deixar você me cornetar o resto da sua vida mas resolva esse problema para mim aqui sabe qual era o problema? Banco Opportunity e foi assim que tudo começou mas, eu não vou contar essa história não quem vai contar essa história é o próprio Belitane assistam o vídeo, é muito interessante vale muito a pena vocês assistirem e no final do vídeo, continue também assistindo que a gente vai vir aqui falar sobre a contratação de Massinho pelo Bahia que já vai ser anunciada a qualquer momento segundo a fonte que eu vou mostrar a vocês aqui um cara muito importante para esse processo que eu nem sei se eu tenho autorização dele para dizer mas vou dizer que é Jorge Goldenstein um torcedor tricolor que me enchia a paciência reclamando de escalação de contratação e eu ia caminhar no Campo Grande e ele ficava andando comigo e reclamando e cornetando eu falei, peraí meu irmão eu vou te dar o direito de cornetar eternamente mas resolva um problema para mim aqui e aí eu joguei a bola de volta e a partir da próxima caminhada eu cobrava dele, né? todas as vezes eu inverti, né? foi ótimo porque eu passei de ser cobrado a ser cobrador, né? e Jorge tem uma conexão forte com o Banco Opportunity com o Daniel e fez o contato transmitiu a pessoa disse que era importante o clube em uma eventual condenação poderia ter que paralisar as atividades que as pessoas que estavam cuidando do clube naquele momento e a estrutura institucional do clube era um exemplo, né? e daí a ideia nossa de vir para o conselho porque eles entenderam o que era o papel do conselho do Bahia identificaram a seriedade desse trabalho aqui falaram para a gente é importante que seja aprovado o conselho e a gente falou para a gente também e esse processo começou ali e ele fez interlocução me passou o contato eu fiz o primeiro contato caminhamos conversamos chegou quatro, cinco meses depois a gente começou a abrir valores e ela falou me faça uma proposta que vocês consigam pagar mas que não seja uma proposta agressiva e de certa forma que ofenda e eu fingi que não tinha ouvido isso e fiz uma proposta que ofendeu mas num bom tom num jeito num jeito legal e aquilo foi né evoluindo a gente teve uma referência de fato muito baixa e topamos avançar um pouco nesse processo e quanto mais a gente aceitava avançar no volume financeiro mais a gente pedia alongamento do prazo do tipo eu não posso pagar mais do que cinco milhões por ano então a primeira proposta ela ela foi ali perto de quinze, vinte milhões em quatro anos depois a gente chegou em trinta e cinco mas alongando mantendo sempre o critério da proposta original que é cinco milhões por ano é o que nós temos capacidade de pagamento e aquilo foi andando caminhando o sentimento do lado de lá tem outras partes envolvidas quando você faz um acordo desse tipo imagina que o advogado da outra parte ele faz uma expectativa de ganho de honorários advocatícios em cima do valor global que ele acredita que a tese jurídica dele é uma tese vencedora e ele faz o cálculo quanto ele ganha em função daquilo então o processo quando ele é é ajuizado ele não é mais uma parte contra outra parte tem terceiros e quartos aí nessa história que são os advogados que passam a ter direito sobre os serviços prestados naquilo proporcionar o valor da condenação para que o acordo seja feito o advogado tem que dizer ok, mas quem paga a minha parte sobre o valor global então só isso aí só essa discussão demorou três, quatro meses porque havia um terceiro ali que eram os advogados que também estavam de boa fé boa vontade mas estavam pleiteando também então tudo isso veio de uma forma que eu fui verificar aqui depois da pergunta de Eduardo ali de março de 2000 fui verificar pela primeira vez que a gente falou em trocar minuta foi em abril desse ano então foi um ano discutindo valores formas garantias um monte de coisa quando a gente chegou no denominado comum a gente começou a trocar minuta já com acordo determinado depois começou notícia de SAF que aí fala assim ah não vou fazer mais porque se vocês vão ter investidor eu quero que eu quero pagamento global você imagina esse tipo de discussão no meio de uma negociação vai chegar aqui um multimilionário que vai pagar todas as dívidas do Bahia o que é que o outro lá faz do lado de lá fala assim epa eu não quero mais fazer acordo não eu estava dando desconto porque era o Bahia era a associação agora já é um investidor multimilionário e aí a imprensa aí vai lá e recua aí fica um mês mais para a gente tentar veja não é assim vamos tentar não tem nada certo então é todo um processo dinâmico dinâmico muito dinâmico que resulta às vezes numa necessidade real numa necessidade real da gente escrever um acordo aprovar e ter um tempo limitado de aprovação mas repito não é falta de interesse em fazer um processo mais longo de debate não é falta de vontade não é falta de nada é a imposição da realidade a realidade o mundo dos negócios e o Bahia apesar de ser uma associação apesar de ter um conselho quando a gente trata de dinheiro de acordo de disputa judicial é o mundo normal dos negócios voltei voltei vocês viram aí é muito legal como começou uma simples caminhada veja como é a vida uma simples caminhada de manhã cedo um contato e de repente dá início a uma das maiores negociações da história do Esporte Clube Bahia uma negociação que pode mudar a vida do clube que com certeza vai mudar a vida do clube para melhor amém meus irmãos amém bom agora vamos falar sobre contratação o Bahia anuncia a contratação vou deixar na tela aí para vocês acompanhando comigo o Bahia anuncia não o jornal Correio da Bahia deixando bem claro o jornal Correio da Bahia informa que o Bahia encaminha a contratação do lateral direito Massinho jogador que responde processo criminal e já está treinando na cidade de Tricolor segundo o jornal o Bahia encaminhou a contratação do lateral direito Massinho jogador de 26 anos que vai defender o esquadrão na série B do Brasileirão Massinho já está treinando na cidade de Tricolor e será anunciado oficialmente pelo clube após a regularização ele ficará disponível para o técnico Enderson Moreira e eu já quero saber logo de antemão você é a favor da contratação de Massinho quando o Bahia anunciar Massinho o que você vai fazer você vai aplaudir você vai vaiar o cara quando ele pegar na bola ou você vai ficar neutro aí eu deixo para vocês responderem Bom, Massinho teve passagem pelas categorias de base do Flamengo e do Botafogo Massinho se profissionalizou pelo clube Alvinegro defendeu entre 2016 e 2020 o bom momento na equipe carioca fez o lateral ser convocado por Tite para a seleção brasileira em 2019 no ano passado ele atuou pelo Atlético Paranaense Bom, Massinho está sem clube desde abril quando ele recidiu o contrato com a equipe paranaense ele foi afastado do elenco rubro-negro em fevereiro após cometer um pênalti pela Copa Sul-Americana Bom, além disso a gente sabe que Massinho vem respondendo por um processo criminal eu já fiz um vídeo aqui no canal que fala tudo sobre esse processo criminal então se vocês quiserem ficar sabendo sobre isso dá uma olhada aí no canal que vocês vão ver um vídeo onde fala tudo coisas até que talvez você não saiba mas a informação é essa o Jornal Correio da Bahia já deixou aqui a notícia que o Bahia deverá anunciar Massinho a qualquer momento e aí meus amigos o que você vai fazer quando o Bahia anunciar quando esse cara estiver na Fontenova jogando com a camisa do Bahia você vai aplaudir você vai vaiar o que você vai fazer você aprova a contratação é isso fico por aqui uma ótima semana a todos bora Bahia volta a qualquer momento para a gente falar mais sobre o nosso Bahia também você é Bahia? já me sou fui